Estar falando com vocês, que divulgam, né, com o canal do YouTube, né, pessoas que eu não conheço, estarem aqui falando comigo, pra mim já é um sucesso. Porque eu tenho como cuteleira muita inserção em mídia, quando junto em YouTube, televisão, na Claudete Troiano e todos os canais que ela posta, eu já tive, já tive com o Rony Volta, eu sempre quis assunto pro salão. Só que assim, tudo que eu consegui foi intuitivamente, né, tenho 21 mil seguidores no Instagram sem nunca ter patrocinado um anúncio, é tudo orgânico. Então assim, eu acho que isso é a resposta do sucesso. Hoje quando eu cheguei, a fila tava lá atrás. E uma coisa que eu queria que o pessoal entendesse, vou usar o canal de vocês, fila não é desorganização, fila é sucesso. Eu frequento o Play Show de Atlanta, que é onde eu me inspiro, o salão abre às duas da tarde, às oito da manhã o pessoal tá lá feliz, sentado no chão, porque ele vai ser o primeiro a entrar. E eles tiram foto mostrando com uma glória, aqui não, aqui o pessoal acha que a gente é desorganizado. E eles tiram foto mostrando com uma glória, aqui não, aqui o pessoal acha que a gente é desorganizado.